Música Fala MediaVaz aqui que fala Game of Thrones aqui mais um vídeo no canal Depois de muito tempo galera Quase um mês aí Tendo aqui o primeiro vídeo Tendo aqui esse jogo aqui Sempre junto Então é um jogo muito bom Então galera Não se esquece de se inscrever logo no canal Deixa o like Passei quase um mês sem postar vídeo Mas agora tá voltando com tudo Então vamos pro vídeo Não começa aqui Simbora Tempo ruim Esse jogo aqui já é meio antigo Eu esqueci de ficar assim Pular de pro outro Arrasta Uh Vamos ver se não consegue Pular Pular Neliz Jope Agora eu tenho que pular Tem que pular de novo Pular Não jogo Se você quiser baixar de jogo aí Pode estar procurando Deixando o nome dele aí na descrição E então Só curte o vídeo Vou estar trazendo mais grande Para você que quiser que eu traga aí Mais alguns Tutoriais Igual da última vez Até agora Só trouxe um tutorial Sobre o Estou Estou deixando aí Estou deixando aí Na tela final aí Para vocês aí Para você estar assistindo Aqui é o todo Que nós temos que coletar de ouro Parece Essa parte aqui do lado We are We are Run Good luck Estou simbora Do lado Eita Nossa velho Galera Esse jogo é bom Sim Eu vou explicar Eu vou explicar a urgência Porque aconteceu um negócio aí na escola E minha mãe Se vocês sabem Eu tenho mãe Me proibiu Deixou de castigo E me proibiu Da minha atenção aí Quando eu vou trazer gameplays Para vocês Mas agora eu estou aqui Trazendo E vou trazer Outro vídeo Sabe do que ver já Por enquanto Eu traço um vídeo Só uma vez por semana Pois O canal é pequeno Eu não estou Outrando muito vídeo Por causa disso Mas como o canal Cresceu de grande Até você Um vídeo por dia Vai ser garantido Esse jogo aqui Já Eu sei um pouco Eita velho Vocês viram Galera Que mitagem Galera Brum Conseguimos Aqui Eu tenho que conseguir Tenho que completar Essa missão aqui Tenho que conseguir 50 pontos Ou 250 pontos Estou com essa 100 metros Vou dar uma bola aqui Já já Eu volto Vou ter galera Eu vou dar aqui Uma rota partida Eu já ganhei Três partidas Para vocês Então Simbora Pura Ups Aqui eu só A jogada Se jogar aqui Ele é bom Último vídeo Eu agradeço Para vocês Pelo tanto de like Eu consegui Botar uma thumbnail Naqueles vídeos Foi complicado Aqueles vídeos É Por enquanto Eu ainda estou Com poucas visualizações Já tem férias Que o canal vai crescer E vocês são Demais Quero agradecer A cada pessoa Que agora se inscreveu Não foi muito difícil Estou tentando Ainda fazer uma Maneira Por enquanto Eu fico com aquela Primeira Ah Vou ir Deixar uns Deixar uns Cinco Tadinho Deixar Certo swollen Instais Deixar A igreja Se quiser O outro Tipo Deixar Vamos Vira Vira, 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 vira Ai, galera É bom dar de volta Graças a vocês que estão curtindo aí Deixa o like Compartilha com os amigos, se inscreve no canal E todos os dias de sábado ou domingo A gente tá tendo um vídeo novo aqui no canal Por só mais é Se eu não ganhar Eu vou gatear vocês Só mais é Tá completado a menos nesse negócio aqui uma vez O que é mais difícil Jogar a primeira realista Craco, mas agora, bicho Pessoal É, galera Se você curtiu o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Sabe no que vem vai ter Outro vídeo Vou voltar a minha rotina Se eu não fiz nada de errado Valeu, galera É nóis FU Tchau 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 Tchau